Oi pessoal, meu nome é David Silva e nesse vídeo eu vou mostrar passo a passo como verificar a situação do seu auxílio emergencial para saber se você foi aprovado ou reprovado mas antes de começar eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo com os seus amigos se inscrever no canal e já deixar aquele like para me ajudar na divulgação vamos agora para o passo a passo, vem comigo para verificar a situação do auxílio emergencial eu vou usar o mesmo aplicativo que eu fiz o cadastro e é esse aqui, caixa auxílio emergencial se você ainda não instalou esse aplicativo ou não sabe como instalar eu vou deixar aqui no card o vídeo com o passo a passo e você também pode verificar a situação através do site oficial eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo agora eu vou te mostrar o passo a passo para verificar se o seu auxílio foi aprovado ou reprovado primeiro eu vou abrir o aplicativo e aqui tem duas opções realize sua solicitação para você que ainda não fez o cadastro e acompanhe sua solicitação para quem já fez o cadastro e quer acompanhar a situação atual então eu quero acompanhar e eu vou pressionar nessa opção e aqui pediu para informar o CPF digitei o CPF e agora eu vou selecionar não sou um robô e em seguida vou pressionar em continuar agora eu vou informar o código que eu recebi por SMS ele é enviado para aquele mesmo número que você informou no cadastro digitei o código e vou continuar e aqui eu posso acompanhar a solicitação do meu auxílio emergencial a situação atual do meu auxílio é que ele está em análise outra forma de também fazer a verificação é acessar a conta bancária que você preencheu no momento do cadastro e hoje pela manhã várias pessoas relataram que já receberam auxílio emergencial na sua conta bancária só que essas pessoas que relataram fizeram a solicitação através do cadastro único e não pelo auxílio emergencial da caixa até o momento nenhuma pessoa relatou que o seu cadastro foi aprovado ou que recebeu o auxílio emergencial na conta bancária se o seu cadastro já foi aprovado ou se você já recebeu o valor na conta bancária deixe um comentário aqui embaixo se o seu cadastro ainda está em análise se inscreva aqui no canal para você receber os próximos vídeos assim que forem postados assim que a gente tiver mais informações eu vou postar um vídeo aqui no canal muito obrigado por assistir até o final não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e de deixar o seu like para me ajudar na divulgação do vídeo até a próxima tchau